Bota reparo no tamanhão dessa caixa. Vamos ver. Gente, eu não ia gravar não, mas eu tô achando tudo tão diferente. Olha isso que eu recebi. Meu Deus, quem será isso? Gente, caixa linda. Com meu nominho. Dori Neto que me enviou, muito obrigada. Jesus, meu Deus, que coisa legal é. Gente, eu tô dorando, é muito difícil. Saca só, que luxo isso. Olha, gente. Olha minha cara de acabado, acabadíssimo. E o moletom todo puído, gente. É o que ela mais gosta, né? Agora, muito bacana esse presente da Coca. São 16 garrafinhas. Uma pra cada cidade sede, né? Que já sedeu as Olimpíadas. E nós temos Brasil, Rio de Janeiro. Bom dia, bom dia, bom dia. Já quase no aeroporto. Rio, tô chegando. E o que que tem hoje de bafo, bacana pra gente fazer no Rio? Cinco anos do baile da favorita, né, meu pai? Vamos comigo? Quem vem? Gente, olha esse rio de rio de rio! Olha ela! Olha ela! Olha ela! Olha ela! Olha ela! Você passou apertado? Mas você tá tão gata, acho que tem tanto tempo que você não quer me pegar, não? Gente, olha a vista sensacional desse hotel top do Rio que inaugurou semana passada. Olha aqui! Um brinde, Felipe! Tivemos que entrar porque tava ventando, mas daqui a pouco a gente bola ao vento! Gente, isso é pra mim? Isso é pra você? É pra mim? Ó, muito obrigada! Vamos ver! Ai, gente, amei as flores, amei minha trufa, já tô dando pra comer o chocolate. Só que eu não sei se eu vou poder descer agora, porque tô aqui conversando com o Felipe, coisas... Né, tem muito tempo que eu não sei. Mas hoje à noite estarei no baile da favorita. Vem comigo, gente! Vão dançar, vão dançar! Mudamos o lugar da reunião, né, Felipe? Oi, lindão! Eu tô te achando tão gato, caras! Vamos sentar aqui no sofazinho.